Os moradores de um condomínio em Valparaíso enfrentam problemas, desde que receberam as chaves do imóvel. Pois é, sabe aquele sonho que vira pesadelo? A situação por lá, gente, tá feia demais. Põe na tela. A casa própria é o sonho de muita gente, mas esse condomínio de Valparaíso, no entorno do DF, tem dado dor de cabeça aos moradores. O apartamento veio com muitos problemas, desde infiltração, problema no acabamento, em fio de energia tomada, mal acabada, cerâmica, descolando. E pra conseguir o atendimento da construtora, mesmo estando no prazo de direito, é uma dificuldade imensa. E não só dentro do apartamento em si que tem problema. E é muito frustrante pra gente, porque a gente sempre teve nosso sonho de vir morar, é a coisa mais linda do apartamento, mas a construtora em si é muito decepcionante. Já nesse apartamento, durante o período de chuva, a água entra pela porta e pelo teto. É isso daí que a gente tem que encarar, desde quando eu compro o apartamento. Já veio arrumar, mas nada resolve. Água pingando aqui, ó, pra dentro de casa, por aqui. Água pingando pelo teto. Olha o tanto de água entrando pra dentro do meu apartamento. Essa outra moradora teve prejuízo até no carro. Vários telhados foram levados pela chuva, né? E eu fui prejudicada por conta que o telhado caiu no meu carro. E a Bela Mares se recusou de arrumar, dizendo que era evento de natureza. E eu fiquei com esse prejuízo, porque a Bela Mares não vai pagar. Se recusou de pagar. A construtora entregou os apartamentos em dezembro do ano passado, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Segundo os moradores, a maior dificuldade é conseguir o seguro residencial, porque não há um laudo de vistoria do corpo de bombeiros. Se acontecer alguma coisa no condomínio, a gente não tem um seguro. A gente vai entrar na justiça, só que a gente precisa disso urgente, o mais rápido possível. Em nota, a construtora Bela Mares disse que o condomínio foi entregue dentro das condições de habitação e seguindo as normas e legislações vigentes. Sobre os entupimentos de tubulação, informaram que equipes foram nos apartamentos e, na maioria dos casos, era má utilização. Já o Corpo de Bombeiros de Goiás diz que o condomínio tem projeto aprovado na corporação, mas não possui o ABITS, documento que autoriza o funcionamento dos prédios. E que, em março, fizeram vistoria no local, exigindo alterações. Só que, desde então, a construtora não solicitou o retorno dos bombeiros. Difícil, né? Olha, gente, a Caixa, que é responsável pela parte financeira do programa Minha Casa Minha Vida, disse que disponibiliza um canal para reclamações sobre situações desse tipo aí. É só acessar caixa.gov.br, na opção fale conosco. E, claro, a gente aqui do JL vai ficar em contato com os moradores para saber como é que está a situação, porque não tem condição, né? Você tem um sonho, você pega a chave do seu imóvel, acha que vai ficar tranquilo, não é? Depois de receber o imóvel e simplesmente vive nesse inferno aí, não é? Porque isso é um inferno.